Olá guys, estamos de volta para a nossa terceira partida desse Confrontos E agora, senhores, é a vez do Mano Vim com a sua Nurse A Flick jogando aí pela sua quarta vitória E o Mano Vim toca a skin nova, né, cara? Já pega esse primeiro Blink bem agressivo ali, o Mano Vim Consegue, então, o primeiro hit no Dantestino Foi o Blink curto, não tinha play alguma pro Dantestino Pouquíssimas ideias, o Mano Vim Consegue, portanto, um ótimo começo de partida Cara, eu escremei bastante, né, com a equipe da Klein E o Dantestino em muitas das espargidas era o tanque de guerra Vamos dar uma olhadinha se é o caso Tô curioso pra ver se é ele ou se é o Tommy É o Dantestino O Dantestino é o tanque de guerra Vamos ver qual que vai ser o valor, né, que o Dantestino vai conseguir tirar dessa build Esse corpo provavelmente foi o próprio Dantestino que se plantou, né Esse país é um troco cultural com relação a isso Ele vai checar de qualquer forma, né Sempre interessante dar aquela checada Era, de fato, o próprio gancho, né Que espantou o Corvo, então os primeiros respostos da Affliction Primeiro gancho do Dantestino Vou trocar de tela aqui só pra sair essa música chata Agora sim E o save já aconteceu Pega a informação na Deliverance no Darkside O Mano Vim dá aquela fadigada O Dantestino não apareceu Só fadiga, então, o Vini, zonando, né, pra onde ele quer Teve toda a paciência do mundo Coisa linda ali, Mano Vim Paciente com os seus blinks Que isso consegue, então, a down do Dantestino Porém, não desce Então, dá o desce no Dantestino Tem o DH agora pra acabar Nossa Senhora, não tem nada Tem uma coisa que ele não tem a DH Consegue um blink ali Preciso o Mano Vim A down instantânea E sai os dois giradores, né Pera, mas essa troca, né, dois giradores por dois ganchos no layout Acho que o Vim tá mais do que feliz, né, com essa troca Vai agora aplicar o Pop Eruption A gente sabe que o For The People Ele é o próprio Dantestino De novo, bugou essa música Sai Não quero essa música E o Mano Vim Tá bem demais na partida, cara Tem layout, inclusive E o save já aconteceu Então, quem salvou foi a Nancy de novo E agora o Mano Vim vai só jogar pelo túnel, né, cara Jogando bem safe Tirando todas as possibilidades Teve toda a calma do mundo Cara, eu tô assistindo uma aula de Nurse aqui O Mano Vim mostrando Completo o domínio da partida Do primeiro segundo de jogo Até o momento Impecável, Mano Vim Quinto ponto da Fliction Terceiro e último gancho do Dantestino E agora ele vai jogar Pra parar os jogadores, né Já encontra, então, a Ada Mano, o Cannibal tentou Estafar, não conseguiu Vamos ver se o Vim vai preferir Chutar o jogador Ou ir pra Ada primeiro Foi pra Ada Consegue já o Blink na Ada E Ada caiu, cara Não pegou distância nenhuma Tinha o Overcome Mas é muito difícil ganhar esse Blink Tá no meio do nada ali, Ada Consegue a Down E o Vim ainda tem o Pop Pra trabalhar Sétimo ponto da Fliction Salva Porém vai trocar, né Bom, cega a Down da Ada e o Mano Vim E agora com essa Down Ele tem um gancho muito melhor, né É exatamente o que pensou o Mano Vim Décimo primeiro ponto da Fliction Cara, o Mano Vim tá mandando a partida Essa que é a verdade Controlando Perfeitamente a partida Justificando, né Porque a Fliction fez o Pique de Nurse Nem se correu pro canto do 9 O Vim não quis Vai faltar pro gerador Com essa informação que não clicou no gerador Nem se tá estelfando Mas era de fato no ponto 3 O Vim não fez essa leitura Conseguiu a Down do Mundo Darkside É só fazer o ganho do Darkside Encontrar o Tome E correr pro abraço O Tome tá muito próximo Do 3 genes antes, cara Aí a Fliction fica A apenas 4 genes Da performance Perfeita na fase de grupos Só um time conseguiu isso agora E só outro time, né Ainda vai ter a oportunidade Então a Elison tem O 100% de aproveitamento, né A partida das 4 vitórias A Fliction Tem essa oportunidade agora E a partida A nossa última partida da fase de grupos Logo depois Logo depois de Claim Affliction Será Ego e Sinners E a Sinners também terá Portanto A oportunidade De ficar 100% na fase de grupos Então apenas 3 times Com esse potencial O que mostra, né Que os grupos Estavam de fato Complicados, né Os outros 5 Cabeças aí De chave Nem cabeça de chave, né Os outros 5 primeiros colocados Não conseguiram Garantir todas as vitórias Mostrando A dominância Muito forte Da Fliction Jogou demais, né Durante toda Essa fase de grupos Garante, portanto 20x6 Aí a mano vim Uma aula de enfermeira Jogou muito, muito, muito bem GGWP A gente vai informar Os times sobre a pontuação Fazer um pequeno intervalo E já voltamos 9? Tá, quem que é o God Spawn? Eu nasci 1 1 tá aberto, mano 1 tá open 1 caixa d'água tá aberto Passagem dele eu posso pegar O God Spawn é o do 7 Ele nasceu 9, eu acho, então Passar 7, tá? Não vejo ele Ele tá 2 Ele tá 2, 5 2, 5 Tá, eu pego 7 inst Tá, ele tá caixa d'água Ele tá vindo pro 1 Eu tô aqui, tá? Se ele me achar Eu vou morrer em check Na real é Nossa, ele tem um trigem chato aqui Tá, ele tá procurando check Ele tá procurando check Ele blinkou Cara, eu vou pegar o gente Da caixa d'água aqui Ele me achou Ele me achou Ele me achou Peguei o gente da caixa d'água Vou pegar com o point Isso Eu vou tentar botar check, mano É, dupla na caixa d'água Tenta manter 6, 3, 9 6, 3, 9 Pode manter 6, 3, 9 Você tava de venda Você tá onde? Na caixa d'água Nice, nice Perfeito, Gussa Gussa, não seja achado de novo Pelo amor de Deus Vem tu, Dracarys? Dracarys, o Bojack tá 7, véi Tô 7 Dá seus pulos pra não dar 7, mano Sim Ele foi... Se pá, eu viro você, Bojack Não, não, não Eu acho que o Heartbeat mantém aqui Ah, ele volta em mim Eu tô indo 2, tô indo 2 Só vai, só vai, só vai Só vai, só vai Eu peguei Thur Eu peguei Thur Ficou em mim na caixa d'água Eu vou contornar a caixa d'água aqui, Dracarys Você vai pra check? Sim, sim, sim Tá no check, tá no check Na tua passagem eu pego o Gen Peguei o Gen Não come o meu Lich Ai, ai Tô 3, cara Eu acho que eu paco 7, mano Andando, andando aí pro 3 Opa, 7 pegando comigo o Taur Ele tá dentro da estrutura ainda, Vand Ah, brincou Nice, bot, é isso Deixa o Taur aí comigo e vai pro save, Augusto Se pá, pop 7 Se pá, pop 7, insta Ele vai colocar aqui perto da caixa d'água, se pá, mano É, me deixa na frente da Taur É, frente da Taur, vamos manter a caixa d'água, então Augusto, insta save, se puder Ele vai me ver no 7 Ele vai brincar na... É, foi no Bojack, foi no Bojack Pode salvar, Augusto Salvo, salvo, salvo Salvo, safe Chase e 3, vende Se pá, que ele volta Ele ficou filmado da... Pera, ele vai comentar, enche o Bojack Não sei, não sei, não sei Sim Volta, 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 volta Volta, volta, volta Volta, volta, volta Tá, tá, turno lá pro 3, turno lá pro 3 Vou pegar a main Ropei a... Passando pelo 2, mano Eu tô passando pelo 2 Cara, tem um 3G, mano, é 1, 2, 3 ainda Eu não vou morrer, eu não vou morrer lá, eu não vou morrer lá É 1, 2, 3, é 1, 2, 3, gente Tá, eu vou lá... Pega um comigo, um comigo, um comigo, um com... Eu tô do lado da 7, não Cara, eu acho que é 3, 3, mano, porque... Não, é não, pô, tô do louco Não, não, não É que tem um G no meio do mapa, mano Eu esqueci como o Shack tirou Eu vim na Shack Você tá tower ainda, Augusto? Tô tower, eu tô tower É você que tá tower, ok Desce? Uhum Tão usar meu lead aqui na jungle Ah, ele comeu meu lead Ah, ele toma os dois, hein Tá, eu vou pro tower, tá? Mesmo gancho, tá, Bojack Tá Da frente da tower Tá, vai sobrar G em 3, 2, e meio do mapa, meio do mapa Meio do mapa, meio do mapa Ah, meio do mapa, beleza Do meu lado Cuidado aí, Bojack, que não dane Ele me viu, tá? É, vai, o Bojack cai esse pá, tá? Peguei Shack Eu tô caindo no canto novo, tá? Tá Perdeu Perdeu Ah, me perdeu, me perdeu Ele voltou gancho Ele voltou gancho Tá, tá, me deixa um pouco É meio do mapa, 3 e 2, mano Tá, eu vou descer 3 Eu tô doente Eu tô doente Não quer vir dupla 2? Augusto, qualquer coisa você troca, mano É, ele tá voltando um gancho Qualquer coisa você troca, Augusto Com super ação e eu sem unbreakable Eu vou pegar dupla 2 com o Dracarys, só Se eu trocar safe Em quem ele for Em quem ele for Em quem ele for funda o 7 e eu vou morrer Pega a dupla lá, pega a dupla Tá safe O Boosta tem unbreakable Vou tentar usar o Lich Tower Tá Tá Nice Espotou o portão, né? Nossa, ele brincou aqui na quina, velho Tem um portão no 3 aqui O outro eu não sei onde é Levanta a insta, Augusto Não tem portão 7 Deve ser 9 então, se não for Ou 6 Não é 9 Link no meio de mapa Acho que tem resetado, o Boosta É, 8 e 6, 8 e 6 Certeza? Certeza, vem aqui atrás da check Abra o portão, tá? Abra, abra, abra Abra, abra Tem 3 Portão 3 e 8 Combigo 1, combigo 1 Eu tô na check agora Eu vou manter check, mano O Boosta tem dado também Tô 3 Ah, merda Não vem 3, mano Sim, eu vou morrer 1 Ah, só vai lá, Goose Só vai lá Ah, eu não vi onde é que ele tava vindo, cara Não dá tempo Não dá tempo Não dá tempo Levanta com o reaction, Goose O Dracarius Vem, 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 vem Ele me zonou aqui, eu tô subindo o mapa Ele me guivou, se para Guivou, guivou, guivou Só, Goose, tenta forçar um locker, mano Se dá Vou voltar a insta aqui pro portão Blincou no Goose Blincou no Goose Vou ter insta Força um locker, Goose Força um locker, Goose Entra DC base e força a locker Acho que dá Eu guivo Calma, se ele descer e pegar o Dracari, você levanta, pô Desce base Desce base Calma, calma, calma Vamos ver se ele pega o Goose no base Tá, voltou, ele voltou É, ele voltou, voltou, voltou no Dracari Gusta, dá pra você me levantar, ele blinkou no Bojack Ah, essa Bojack, ele é obrigado a te pegar Ele vai me pegar, vai me pegar Tá, só dá os dois escape Tá que dá? Não, não dá E o tech? Calma, calma, calma Salva, salva, salva Nossa, ele... Meu Deus, vai, vai, portão, portão, portão O que ele fez, mano? Sei lá Nice Não tenta Kobe, Bojack Eu tô me curando aqui, vai que eu salto Vai que o Bojack tenta Kobe ali por... Como é que fala? É costume Eu pulo e stunno ele Pulo e stunno ele ali na pallet, foda-se Nossa, isso que me achou nem foi boa, mano E vocês pouparam tudo no meu turno, velho E aí Dois rookのは já tava um did, mano jetsbuff É, vai me dar o wiggle out? É Não, não não Tem então trava ela já, vai 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 Aí fodeu e ela fecha na fecha fecha mas se você tá no velho mas semana o caralho é o cara que tá em frente mano eu tô achando que não consegue agora dar um dado no demolisher e é só encontrar o garante o 4k com o janeiro pro demolisher e é que acabou e é isso cara a gente vai informar o time sobre a população fazer um pequeno e os roba-tops